E arriscamos tocar escape sem ensaio mesmo. O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, porque eu não estou sozinho nessa terra, O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, porque eu não estou sozinho nessa terra, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor. O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor. O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor. O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor. O inimigo tem calaço bem para o Senhor, para ninguém mais amar o Senhor.